Olá, boa noite a todos. Eu espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Janaína Silveira, sou bacharela em Direito e pós-graduada em Direito Trabalhista e eu vou estar aqui com vocês toda segunda no Previdência em 10 minutos. Meu objetivo aqui é trazer atualizações sobre as relações de trabalho subordinado e das políticas de previdência social, porque embora em matéria de ordenamento jurídico brasileiro haja uma separação em ramos distintos de estudo acadêmico, doutrinário e até mesmo em âmbito de órgãos jurisdicionais sobre as matérias, o que a gente costuma denominar direito trabalhista e direito previdenciário são, em verdade, um conjunto indissociável de situações que devem ser analisadas e tratadas de modo sistêmico e não de forma isolada. O direito de trabalho, ele tem por finalidade assegurar as condições para que o trabalho subordinado, que é um objeto de contrato entre empregado e empregador, para que respeite as garantias mínimas de retribuição digna, preservando a saúde, períodos de descansos e outros tantos direitos e obrigações recíprocas. O direito previdenciário, já por sua vez, ele trata primordialmente da preocupação com o sustento dos que, sendo ou dos que tendo sido trabalhadores, se encontram afastados do trabalho de forma temporária ou permanentemente. a minha ideia aqui é falar com o trabalhador para entender e proteger os seus direitos. E hoje eu decidi falar um pouco sobre relação de trabalho e a filiação à previdência social. A gente sabe que a relação de trabalho é a que se dá pela prestação de serviço mediante a contraprestação. E a relação de emprego, embora seja a principal matéria regida pelo direito do trabalho, ela não é a única relevante, especialmente na medida em que novas formas de prestação de serviços surgem a todo momento atualmente. Por isso que a gente deve estender a nossa visão e garantir a universalidade dos direitos sociais e outras modalidades de relação de trabalho, ainda que não subordinado. Bom, os segurados RGPS são classificados em obrigatórios e facultativos. Os segurados obrigatórios são aqueles que a lei exige a participação no custeio. assim, concede os benefícios e serviços quando presentes os requisitos para concessão. Então, nesse caso, eles são contribuintes compulsórios do sistema. Por exemplo, os indivíduos enquadrados nos conceitos de empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhadora avulsa e segurado especial. O que a gente não pode confundir a compulsoriedade a filiação à previdência social com a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição previdenciária? Os trabalhadores que têm vínculo subordinado e o trabalhador avulso, eles não têm a responsabilidade pelo adimplemento das contribuições existentes. Existe o direito à proteção, caso o segurado já afiliado deixe de realizar os recolhimentos no prazo, foi nesse sentido que decidiu a segunda turma do TRF da primeira região. O que é diferente dos facultativos, que são os segurados que não tendo regime previdenciário próprio, nem se enquadrando na condição de segurados obrigatórios no regime geral, eles decidem fazer as contribuições para fazer ajuste aos benefícios e serviços. Alguns exemplos são donas de casa, estudantes sem vínculos de emprego, e, enfim. Quando a gente entende isso, surgem alguns questionamentos importantes, quando, de alguma forma, o ordenamento jurídico é violado, como é a situação do trabalho de pessoas com idade inferior a 16 anos, que é a idade mínima para filiação na qualidade de segurado e empregado. Nesses casos, nesses casos, né, apenas pode filiar-se na condição de aprendiz, quando é possível a filiação a partir dos 14 anos de idade. De acordo com a atual disposição no artigo 428 da SLT, é o contrato de trabalho especial, que é ajustado por escrito e por prazo determinado, onde um empregador, ele se compromete a segurar ao maior de 14 anos e ao menor de 24 anos, inscritos em programas de aprendizagem de formação técnico-profissional, e a validade pressupõe a anotação na carteira de trabalho e previdência social. A gente pode citar ainda o caso dos aposentados que retomam a atividade laborativa, que conforme as regras vigentes, o aposentado pelo RGPS que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por esse regime, é segurado obrigatório em relação a essa atividade, só que ele não vai ter direito a novas prestações previdenciárias, por exemplo, um aposentado do RGPS que esteja trabalhando e seja vítima de incapacidade para o trabalho, não vai ter direito ao auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente, por ser benefícios que não podem se acumular. Por fim, eu vou citar o caso dos trabalhadores em condições análogas à escrevidão, porque, infelizmente, ainda existem muitos casos em que se verifica essa ocorrência e nesses casos deverá ser considerado segurado obrigatório na categoria de empregado, porque a violação da ordem jurídica no caso, que no caso permitiu, né, que for, a violação, que nesse caso a violação da ordem jurídica a partir de quem submeteu a pessoa à condição análoga à escravidão. Não pode a vítima, nesse caso, deixar de ter amparo previdenciário e as contribuições ao RGPS evidentemente deverão ser exigidas de quem exigiu o trabalho nessas condições. Por hoje é isso, espero vocês na semana que vem para a gente conversar mais sobre direito trabalhista e previdenciário, continuem acompanhando a rede de previdência, uma ótima semana a todos, deixa o like no vídeo, ativa o sininho aí do canal e espero vocês. Tchau, tchau. Tchau.